Temos connosco a Anne-Frédérique Wittmann, da Televisão Pública Suíça, TSR. Contrariamente ao que se passa em todos os países europeus, a economia entrou tardiamente na campanha. Porquê? Imagine que estes 100 euros que vê aqui valiam 150 francos suíços há 18 meses e que este verão atingiram quase a paridade. 100 euros para 100 francos. O Banco Nacional Suíço reagiu imediatamente. Estabeleceu uma taxa de câmbio mínima de 1,20 francos por euro, mas isso mudou totalmente a campanha. De repente, a economia tornou-se uma preocupação importante dos eleitores suíços. Sim, mas o franco suíço forte é sinal de boa saúde da economia. Porquê é que é um tema de inquietação para os eleitores? É verdade que o franco suíço forte é um sinal de boa saúde. Há também vantagens. Vimos que de repente os suíços começaram a ir comprar viaturas do outro lado da fronteira, por talvez menos 10 mil euros que na Suíça. Vimos também que começaram a fazer compras na França ou na Alemanha, mas ao mesmo tempo os efeitos reais desta crise sobre a economia fizeram-se sentir imediatamente. Entre os setores mais afetados estão o turismo, as finanças e as exportações. Para se manterem competitivas, as empresas suíças tiveram de cortar as suas margens de lucro, tiveram de recorrer a medidas inéditas, como pedir aos empregados para trabalharem mais, pelo mesmo salário. Eles pagaram a mão de obra estrangeira, muitas vezes em euros, e depois os patrões e os sindicatos começaram a agitar o espectro dos despedimentos e das deslocalizações para fora da Suíça. Ora, isto ainda não aconteceu. A Suíça prevê uma taxa de desemprego de 3,4% para o próximo ano, o que é uma boa taxa quando comparada com o resto da Europa. As perspetivas que os suíços têm são sombrias. Referiu-se ao euro, uma sondagem recente mostra que apenas um suíço em cada cinco quer aderir à União Europeia. São ainda menos os que querem adotar o euro. Os eleitores têm medo do que vem dos países vizinhos? Claro, eles têm medo que a crise da zona euro tenha um impacto sobre o seu próprio bem-estar. Eles sentem também uma perda de atratividade do projeto europeu. Daqui, Bruxelas parece pesada, a União parece mal gerida, e os suíços não veem o que têm a ganhar com má adesão. Mas, pelo contrário, veem tudo o que têm a perder. A neutralidade, os instrumentos de democracia direta, a soberania em torno de temas caros à Suíça. Hoje, este projeto de adesão, que ainda está pendente em Bruxelas, e que continua um objetivo inevitável aqui na Suíça, De repente, este projeto deixa de ser de todo desejável. Até ao último ano, apenas um partido, a UDC, União Democrática do Centro, que é o Partido Populista Nacionalista, que tem 30% dos votos, que é o partido mais importante da Suíça, apenas esse partido se opôs à adesão. Mas aí ele juntou-se o Partido Liberal Radical, ou seja, o Partido da Economia, e hoje, sinal desse desencanto, não encontramos mais um único candidato, nem à esquerda, nem à direita, que esteja pronto a defender o projeto europeu. Muito obrigado, Anne-Ferrer de Henrique Wideman. Podemos ver que a Suíça continua um enclave da estabilidade económica numa Europa em crise, mas as inquietações em relação ao futuro não poupam os cidadãos suíços. Muito obrigado, Anne-Ferrer de Henrique Wideman.